Veja bem, comecei o recorto daqui, aqui pegou uma inteira, aí foi estreitando, aí ficou assim, ó, da maior para a menor, até chegar a essa parte aqui. Aí viemos para cá, também foi estreitando para lá, sempre assim, ó, da maior para a menor. Esse aqui é daquele canto lá e esse aqui é daquele canto ali, tá tudo separado. E aí eu fui fazendo aqui, todinha aqui, tirei algumas partes aqui, fui indo, fui indo, aqui pegou uma inteira e ali pegou quase inteira. Você viu só qual que é a minha tática? A paginação? Porque aqui na hora que eu entrar aqui, ó, na hora que a gente entrar aqui na porta, vai se deparar com uma peça inteira aqui, ó, vai dar para cá e uma peça inteira. E o resto lá vai ficar escondido, essa é a tática, viu? Agora aqui eu faço assim, ó, tá tudo aqui esquematizado. Então eu vou recolher aqui, ó, ponho aqui, ó, certinho aqui, vou pôndo aqui com cuidado, para não ficar devagar, vou pôndo aqui, ó. Para não misturar as peças. Prontinho, agora eu faço a camassa e vou começar colocando a peça daqui até chegar lá. Sempre tudo separadinho, é assim que eu faço. Primeiramente eu corto tudo, para depois eu colocar. Eu faço assim. Um pacote de 20 quilos de agamassa. Um litro de água. Do rito de água. Mais aqui, um litro de chá piscina. Mais ou menos um litro. Trevido, né? E agora, mais ou menos oito cento de água. Então, trevido e oito cento. Esse caixote é uma maravilha, entendeu? Aí eu vou deixar curtir aqui por 10 minutos. Depois eu começo o assentamento. E agora eu vou deixar um litro de água. E agora eu vou deixar um litro de água. E agora eu vou deixar um litro de água. E depois eu vou deixar um litro de água. E aí... 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 E aí agora você vem limpando aqui ó, só manhar a bruxa aqui e limpar. Daquele jeitinho, aí você vai recular aqui mais ali ó. Um pouquinho aqui, outra aqui certinha. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza Aqui já está bom O importante É que ele fique assim Bonitinho aqui E você possa fazer isso aqui Ó Ó Olha aí Vou apertar aqui O cassete aqui O cassete aqui O cassete aqui O cassete aqui